Tô daquele jeito, um dia perfeito Pra pensar direito em tudo que passou Família, amor primeiro, depois o dinheiro E um brinde pros amigão que o tempo levou De zona eu tô legal, prefiro ir pro litoral Mergulhar luz do loal e deixar zica no mar Meus parceiros leal, a fama e a quina É as mágoas do passado, a fumaça de luar Que agora que o diamante da lama brilha ou fica várias na bota Se engana no luxo, na fama, enquanto eu amassa a placa da brilhota Ou visa ou com o Santander, ou será que não apaga com bolo de nota Como de custo, meu cardo me dá minha carteira, que as bandida gosta Tô daquele jeito, um dia perfeito Pra pensar direito em tudo que passou Família, amor primeiro, depois o dinheiro E um brinde pros amigão que o tempo levou De zona eu tô legal, prefiro ir pro litoral Mergulhar luz do loal e deixar zica no mar Meus parceiros leal, a fama e a quina É as mágoas do passado, a fumaça de levar Gê Russo, não dá, não dá Só lançamento, né? Exclusividade aqui, ó Banque da quebrada, pesado, 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 pesado Tô daquele jeito, um dia perfeito Pra pensar direito em tudo que passou Família, amor primeiro, depois o dinheiro E um brinde pros amigão que o tempo levou De zona eu tô legal, prefiro ir pro litoral Mergulhar luz do loal e deixar zica no mar Meus parceiros leal, a fama e a quina É as mágoas do passado, a fumaça de levar Que agora que o diamante da lama brilhou Fica várias na bota Se engana no luxo, na fama Enquanto eu amassa a placa da meiota Com o pisa ou com o Santander Ou será que não é paga com o bolo de nota Como de custo meu cardo me dá minha carteira Com as bandida gosta Tô daquele jeito, um dia perfeito Pra pensar direito em tudo que passou Família, amor primeiro, depois o dinheiro E um brinde pros amigão que o tempo levou De zona eu tô legal, prefiro ir pro litoral Mergulhar luz do loal e deixar zica no mar Meus parceiros leal, a fama e a quina É as mágoas do passado, a fumaça de levar G-Russo, não dá 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 O que é isso?